Ah, me varou mano A minhada não É um pouco Banheiro Banheiro Vai vir banheiro pai Vai embora Estão deitado na garagem Esquerda termite Esquerda e direita Cuidado com ele aqui nas costas Ele vai vir Jogou muito Eles se descobriram Que escudo horroroso Estão deitados Estão deitados Que escudo horroroso Estão deitados 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 Ostras Estão deitados Estão deitados Estão deitados Estão deitados Paredão GH Vamos lá. Me cobre! Vocês lideram. Me cobre! 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 Me cobre!